Pessoal bom dia pessoal aqui o app que acontece pessoal vamos estar mostrando aqui como colocar o painel aqui o painel né o display de instrumentos aqui do Celta é Celta 2010 para cima viu aí ó ó se você colocar assim ó se colocar assim não dá certo viu não dá certo viu você viu aí ó você pode tentar só quebrar as pontas do aqui dos encaixes viu não dá certo assim ó aí você retira ó dessa forma aqui não dá certo viu ó com o display deitado você tem que fazer assim ó com os números para cima aqui ó um painel para cima você vem ó você vem devagar ó e aí ele encaixa ele encaixa muito fácil viu ó Encaixa muito fácil o painel viu então inscreve no canal deixa o like que o app que acontece ensinando como é que coloca é o painel do Celta né do Celta é 2007 para cima viu 2007 até 2014 ó vou retirar aqui mais uma vez ó o jeito certo é com o número para cima os números para cima você vem ó você vem ó e coloca aqui ó muito fácil viu ó muito fácil é se for assim ó ó se for com aqui para baixo e não dá certo ó já acabei quebrando aqui essa ponta aqui essa ponta esse encaixinho aqui eu quebrei ó porque ó se for assim não dá certo ó ele até tenta entrar mas não 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 dá certo ó viu ó não não encaixa não tem que ser ó tirar uma vez aqui só por último ó tem que ser para cima coloca o painel para cima viu ó ó só nessa vez eu colocar ó viu ó então escreve no canal deixa o like que o app que acontece ensinando como colocar é é o o display no do jeito certo no Celta viu inscreve no canal deixa o like valeu obrigado só voltando aqui pessoal ó aí você colocou né do o painel da maneira certa e você faz assim um pouquinho aqui ó faz um pouquinho e encaixa lá o ali o interruptor né interruptor lá atrás lá do lá do do painel muito fácil viu muito fácil encaixar encaixou e tem a travinha se aperta a trava pronto aí seu painel está no lugar só colocar os parafusos então escreve no canal viu inscreve no canal deixa o like que o app que acontece valeu